Vamos ao vivo agora para a capital? Vamos com a participação da Lorraine França que chega com informações para a gente direto de Campo Grande. Lorraine, bom dia para você e quais são as informações hoje? Oi Ana, bom dia para você também e a todos que nos acompanham. Olha, a gente falou um pouquinho aqui sobre o cancelamento do carnaval já, sobre a transferência inclusive do ponto facultativo para os servidores municipais para o mês de abril. O carnaval também foi transferido para o mês de abril. Mas mesmo assim a data promete ser movimentada aqui em Campo Grande. Viu aí uma análise feita pela Infraero de que o movimento de passageiros neste carnaval no aeroporto aqui de Campo Grande deve ser 23% maior do que o mesmo período do ano passado, do que o carnaval do passado que ocorreu entre os dias 12 e 18 de fevereiro de 2021. De acordo com os dados divulgados pela Infraero, 19 mil passageiros devem embarcar e desembarcar no aeroporto da capital de 25 de fevereiro até o dia 3 de março. No carnaval de 2021 esse número foi de quase 16 mil pessoas que passaram aqui pelo aeroporto de Campo Grande. Existem 150 voos previstos para esse feriadão aí de carnaval no aeroporto. O número de voos do ano passado foi de 120, viu? Portanto, é um aumento aí de 23% nesse número de passageiros e 25% a mais de aeronaves do que comparado ao carnaval do ano passado. Ainda segundo a Infraero, a projeção foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas e aí o que se analisa, Ana, é que a vacinação, o avanço da vacinação contra a Covid-19 é responsável pela melhoria no movimento de passageiros nos aeroportos brasileiros. Por isso a gente tem agora em 2022, então, aqui em Campo Grande, esse aumento aí de 23%. No ano passado, nessa mesma época de carnaval, nós estávamos numa situação muito crítica da pandemia de Covid-19 com superlotação de leitos nos hospitais públicos e também privados. Agora com a redução das estatísticas, então, e também graças aí ao avanço da vacinação é que as pessoas começam a se deslocar mais internamente aqui no país, viu? A estimativa é que 788 mil passageiros embarquem e desembarquem nos aeroportos do país nesse período aí, que seria período de festividade, mas mesmo assim tem muita gente que ainda vai estar de folga nos dias aí que envolvem o carnaval, né, Ana?